Primeiramente, boa tarde a todos. Hoje eu vou abordar um tema muito importante, que é, então, o surgimento da binaridade de gênero na Antiguidade Ocidental. Esse título, Reconstrução, é justamente porque é isso que esse trabalho pretendeu, reconstruir os passos que a humanidade deu na construção da dicotomia de gênero, nessa divisão de gênero entre masculino e feminino. Isso porque, durante séculos, padrões de comportamento atribuídos a homens e mulheres foram considerados universais, mas, na verdade, são produtos da cultura, em especial, da forma que conhecemos hoje, da cultura ocidental. Então, eu vou explorar como a binaridade de gênero se desenvolveu na Antiguidade grega e como isso impacta na nossa sociedade até os dias de hoje. Antes, então, de adentrar o tema principal, é importante entender o contexto do feminismo ocidental. Uma das referências fundamentais é Simone de Beauvoir e a sua obra, O Segundo Sexo. Beauvoir, ela defende a distinção entre gênero e sexo, enfatizando que o gênero é uma reconstrução social, enquanto o sexo é biológico. Ela que popularizou a frase de ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Porém, é necessário reconhecer que o feminismo ocidental, mesmo o de Beauvoir, tem uma influência eurocêntrica. Ele não percebe que a binaridade de gênero é uma construção exportada pelo ocidente. Além disso, o identitarismo é um problema dentro do feminismo ocidental. E é a Judith Butler que vai fazer a crítica da noção de uma identidade feminina fixa, argumentando que o gênero é performativo e construindo culturalmente. Então, lembrando que o identitarismo acontece quando a categoria mulher se reafirma, concordando com um sistema binário, que separa do sujeito homem, com a finalidade de se reorganizar politicamente e assumir um lugar de suposto de representação, que, em verdade, é apenas uma consequência de uma relação de poder que já é imposta. Então, ocorre uma armadilha, porque isso reafirma o sistema binário que já existe. É nesse sentido que a sociedade ocidental e a taxa que foram trocadas pela colonização normalmente dividem o ser humano em duas categorias. A de homem e a de mulher. E, a partir dessas categorias, papéis sociais são criados e definidos na concretude do cotidiano. E, nessa lógica, a presença ou ausência de determinado órgão parece determinar, na órgão sexual, uma abordagem no âmbito moral. Vários fatores na vida do indivíduo são influenciados por isso mesmo, por exemplo, a sua sexualidade, né? Suas perspectivas de vida, obrigações enquanto membro da sociedade e até mesmo, como eu falei, a sexualidade. Com essa problemática em vista, pretende-se traçar um panorama histórico sobre o início da separação de gêneros no Ocidente, partindo, então, do contexto da Grécia Antiga e da polis ateniense, com o objetivo de analisar como se constituíram as noções dicotômicas de feminino e masculino que permeiam a vida moderna. Então, adentrando na reconstrução histórica de gênero na Antiguidade Ocidental, um dos primeiros filósofos a abordar essa questão foi Empedópolis. Ele propôs a teoria da zogonia, na qual os seres humanos são formados pela combinação de elementos primordiais, né? Ele associou esses elementos ao gênero feminino e masculino. Ele concebe uma reflexão sobre a natureza mutável e inconstante transformação do universo, e o que se pode sair disso é uma noção, na verdade, binária de gênero, porque nos termos da teoria desse autor, ele depende de elementos básicos que representam o feminino e o masculino, por exemplo. Ele vai dizer que todas as pessoas são formadas pelos quatro elementos, nesse sentido, a água representando o feminino e o fogo representando o masculino. Então, a identidade do ser humano, nesse sentido, está necessariamente ligada a uma noção binária, a mulher como água e o homem como fogo. Isso se reflete na concepção de dois textos básicos, dadas as devidas circunstâncias, eles se combinam para a criação de novas formas de vida. E falando em novas formas de vida, a maior preocupação da época era a origem da semente da vida e se existia uma semente materna que influenciava sobre a geração do embrião, em especial que interferisse no gênero do embrião e em sua hereditaridade. Porque a preocupação era criar herdeiros masculinos fortes. As teorias desses pensadores colocam o masculino e o feminino em oposição. Conforme já visto, em pedóquios atribui a dicotomia a água e fogo, enquanto outros do período vão usar outras conotações, como forte, fraco, rápido e lento, entre outros. E esses adjetivos não se eximam de receber conotações positivas ou negativas, mas atribuindo desde já questões de valor ao gênero. Não se pode deixar de mencionar que a questão do sexo e hereditaridade estava preocupada com esse problema social, que era justamente o desejo de nascimento de um menino que se assemelhasse a seu pai. Posteriormente, os médicos hipocásticos passaram a admitir a existência de uma semente materna que influenciava no processo de gestação, mas não somente pela tarefa de produzir a alimentação ou a embrião, a mãe sendo vista como uma incubadora. Ainda os médicos, eles produziram tratados que defendiam que os festos do sexo masculino eram mais fortes e se desenvolviam mais rapidamente que os festos femininos. Então, essa dicotomia entre forte e fraco se estendia para a vida adulta, uma vez que o corpo da mulher era considerado mais úmido, porque ele era associado à água, né? E, portanto, mais suscetível a doenças, encontraram com o corpo masculino, que era considerado como tendo o equilíbrio ideal. Então, nesse sentido, o corpo feminino é algo anormal, considerado como um desvio em relação ao padrão masculino. Vamos falar agora de Platão, tá? Na República, destaque-se as seguintes ideias. 1. A crença de que, para que as mulheres contribuam da melhor forma com a pólise ideal, elas disseram que recebam a mesma educação que é dada para os homens. 2. Uma mulher que apresenta habilidades para governar deve ser autorizada para tal. 3. As mulheres e os homens devem ter, para a cidade ideal, os mesmos direitos e deveres. No entanto, deve-se levar em conta que esses aspectos igualitários propostos na República se referem a mulheres da elite, que pertenceriam à classe dos guardiões, não se retendendo a toda a população trabalhadora. 3. A grande massa manteria as relações conjugais e tradições clássicas gregas. 4. Deve-se observar o contexto em que a mulher, nessa época, está inserida, analisando o verdadeiro estatuto e papéis sociais das mulheres ascenienses no período clássico. É verdade que a República contém, no livro 5, uma proposta inovadora sobre o papel da mulher no funcionamento da pólise ao propor que a mulher seja a parte ativa da cidade e possa ocupar a função de guardiã dos bens da comunidade. 5. Desavisadamente, se poderia pensar que se trata de uma política de igualdade de gênero nos moldes atuais, mas aquele que conhecer realmente o estatuto do gênero feminino na Grécia clássica não se deixaria eludir de tal maneira. Não se pode negar que na narrativa de Sócrates se está atribuindo à mulher um destaque em comum, afinal, está colocando ela a serviço da esfera pública, em igualdade com o homem na época. Mas a realidade é outra. Na prática, na Grécia Antiga, as mulheres se consagravam apenas o domínio privado. A participação da mulher na pólise dava pelo silêncio e o lar era o seu espaço natural, onde permanecia no dia a dia. O comportamento que a mulher ideal deveria ter estava associado a este fechamento ao mundo exterior pautado no recato, na castidade e na simplicidade, que eram qualidades consideradas boa educação feminina. As mulheres deveriam obedecer àquele que detivesse poder sobre elas, e assim estariam sendo temperantes. Essa custódia se dava no primeiro momento pelo pai, e depois, com o casamento, passava o marido ou outro homem autorizado a substituir as figuras paternas ou maritá. E passamos, então, para Aristóteles. Voltando na questão da criação da vida, que era uma preocupação da época pela hereditariedade e a criação de ordeiros masculinos fortes, a diferença de calor vital também serve para explicar, em Aristóteles, a espermatogênese. Para ele, o sêmen vem do sangue. Então, seria uma parte do sangue areada como espuma que se compara a outros líquidos, como o leite, a menstruação ou a gordura. Mas o sêmen seria, dentre os outros, o resíduo mais útil do alimento, mais sutil, concentrado e completo, que sofre uma cocção. Por quê? Porque Aristóteles vai comprar essa ideia de que os homens são mais quentes, então sofre uma cocção de qualidade, ele cozinha bem dentro do corpo. intensidades superiores, enquanto a menstruação é um resíduo que, pelas mulheres serem naturalmente mais frias, não cozeu, não cozinhou suficientemente e é inútil, a não ser que a mulher engravide, onde, ainda assim, apenas vai servir como matéria do embrião, né? O alimento para o feto durante a gestação e, por fim, o leite após o nascimento. Então, eles acreditavam que quem tinha a semente mais superior, enfim, em vez de ser metade, como a gente conhece hoje, do zigoto, parte genética da mulher e metade do homem, era, então, a semente completa, eles acreditavam, do homem, cozida em sua plenitude. A diferença da qualidade do resíduo corporal coloca o masculino e o feminino numa posição hierárquica e reforça a concepção de que o masculino deriva do fogo, que é mais quente, e associa isso com o corpo mais forte, que deve ser o ideal. Lembrando que os opostos da teoria de satélita sempre indicarão o melhor e o pior, a mulher pertencendo ao antagonismo, a contrariedade, e o homem representando o protagonismo, o ideal preferível. Na própria concepção do homem ocidental, se projetam valores tidos como os naturais e objetivos, que, em realidade, são culturais. Dessa maneira, a teoria que se intensifica no ocidente tem como base uma identificação que concebe macho como positivo e fêmea como negativo, e é colocada como intrínseca à biologia. Ela é associada falsamente a uma biologia. Então, vamos às conclusões. Em resumo, ao explorarmos as origens do pensamento ocidental, a gente pode compreender como a binaridade de gênero se estabeleceu. Essa visão influencia até hoje as noções femininas e masculinas em nossa sociedade. E compreender essa história nos permite questionar e buscar soluções para superar as desigualdades de gênero e contribuir na construção de uma sociedade mais inclusiva. Então, muito obrigada pela atenção de todos. Eu vou parar aqui a apresentação. Acho que voltei. Certo? Bom, eu abro agora para perguntas do público, quem está presencial e quem está virtual. Alguém? É de graça, gente. Oi, vocês me ouvem? Alguém levantou a mão? Oi, Jason. Luciane, por favor. Bom, muito obrigada pela tua apresentação, Aline. Eu achei muito interessante todo o percurso conceitual e teórico que você apresenta para essa questão que é sempre muito importante a gente debater. Então, eu te parabenizo pela apresentação. A minha dúvida é em relação... Assim, eu acho que muito se discute sobre as origens conceituais do termo gênero, né? E eu acho que, em algumas pesquisas, o gênero aparece como sendo especificamente inaugurado no contexto do século XX, né? Inclusive no contexto clínico, da psicologia. Eu acho que o nome, assim, que muitas pessoas utilizam é o John Money, que é um psicólogo. Então, eu... E, na verdade, eu acho que tu foi... Assim, tu fez uma reconstituição muito mais antiga, né? Tu foi até a antiguidade. Então, é... E aí, a impressão que eu tive é que, na verdade, tu fez uma aplicação de um conceito que, na verdade, só é constituído no século XX, que é o conceito de gênero, né? Então, assim, eu só queria saber se... Enfim, se tu acompanha essas discussões que, de certa forma, pressupõem uma atualização do conceito de gênero, né? E se, enfim, se tu acha que tem relevância tu considerar o contexto histórico de inauguração do gênero. Porque a impressão que eu tenho é que tu está fazendo uma aplicação desse conceito para autores que, na verdade, não faziam uso desse termo, né? Nessa perspectiva que nós entendemos, que, inclusive, implica questões de psicologia, enfim. Então, é mais nesse sentido e muito obrigada pela apresentação. Cinco minutos. Eu agradeço a tua consideração. Foi, Luciane? Eu acho. O que que acontece? Na verdade, a minha pesquisa, ela se propõe em a gente cavocar um pouco mais de onde começou, né? Dentro da ocidentalidade, de onde se inicia uma diferenciação entre homens e mulheres. Apesar de não ter, na obra desses atores, talvez mencionado o termo gênero como conhecemos hoje. Mas a gente pode perceber nessas obras que existe, sim, uma diferenciação entre homens e mulheres. Então, isso não pode ser ignorado na construção desse trabalho que, sim, ele pretende... É um trabalho de desenvolvimento que pretende, para além desse início, se propõe a buscar as questões não somente de uma reconstrução histórica, filosófica, mas também uma reconstrução biológica, onde aí, sim, a gente vai adentrar no conceito, né? Na biologia atual, moderna, onde essa questão de gênero, ela vai ser tratada como conhecemos hoje. Mas, não se pode negar, no entanto, que, na antiguidade, já se diferenciavam homens e mulheres e já se atribuíam papéis de gênero a homens e mulheres, apesar de não se ter noção básica disso. Em contraponto com outras culturas, como, por exemplo, a cultura iorubá, na África, que, na antiguidade, não diferenciava homens e mulheres. Para eles, isso que vai ser yoronkei yoyumi, para eles, as pessoas eram apenas seres humanos. Então, seres humanos, que alguns deles fariam, outros não, mas eles não se diferenciavam em momento nenhum entre homens e mulheres, tanto que, na linguagem deles, não existia palavras para diferenciar homens e mulheres. Então, a gente não pode colocar o gênero como um universal, que não deve ser discutido suas origens. Enfim, não estou dizendo que foi o que você colocou, mas a gente já deve considerar que surgiu de algum lugar esse gênero e ele surge, então, nessa antiguidade, apesar de essas culturas não terem uma noção disso. Justamente a gente pode entender isso porque, por contraponto, outras culturas não surge a questão da binaridade de gênero. A gente pode citar também culturas com triade de gênero, enfim. Então, eu acho que, nesse sentido, é importante fazer uma reconstrução de onde surgiu, apesar de, então, a gente não ter essa noção moderna da psicologia dentro das concepções desses autores. mas, de certa forma, a gente pode usar as obras deles para fazer uma construção histórica, cultural de onde isso surgiu. Espero ter esclarecido um pouquinho a minha proposta. Oi. Certo. Só aproveitando o que a Lu comentou, eu também fiquei com essa impressão, sabe? Eu não sei, a princípio, o Neto está começando a pesquisa, claro, tu nos apresentou aqui um recorte, mas talvez seja interessante e, talvez, para a pesquisa em si, tu esteja cuidando, porque essa discussão toda ali desses autores, me parece ser, eles estão partindo do que a gente hoje entende por biologia. Eles não estão partindo da questão essa do próprio, que, claro, tu está, do gênero e das relações sociais, mesmo nesse contexto grego. só talvez ter esse cuidado para o princípio, a discussão em princípio tem que partir da biologia. Eu acho que é isso um pouco que talvez a Lu, não sei se foi isso que ela quis, mas eu fiquei pensando sobre, sabe? Porque, se não, parece que tu está fazendo meio que uma coisa, quase um anacronismo, assim, de pegar esse conceito contemporâneo e tentar ver, forçar um pouco ele a partir lá desses primeiros, dos primeiros filósofos, né? Entendi. É, eu acho que vai nesse mesmo sentido. Num primeiro momento, a pesquisa, ela se propõe a fazer uma reconstrução histórica e, num segundo momento, ela vai se propor, então, a fazer essa reconstrução biológica, inclusive partindo de Darwin, né? Então, eu vou partir de Darwin e aí eu vou escalando até a contemporaneidade. Mas, ainda assim, eu insisto que essa reconstrução histórica, ela é importante no sentido de que a gente precisa demonstrar que a binariedade de gênero, ela não é um universal em todas as culturas. Então, é claro que é um recorte, né? Eu pego só a parte grega, mas aí eu evoluo dessa parte grega para a parte medieval e aí eu vou subindo escadinhas até a atualidade. Mas, ainda assim, eu acho esse recorte histórico importante também para a pesquisa, apesar dele não excluir, então, como você menciona, a parte biológica que também é muito importante e que, enfim, em 15 minutinhos não ia dar para incluir aqui tudo. Mas, sim, eu concordo, concordo com você. Inclusive, eu agradeço muito porque é muito bom a gente ter essas observações externas para a gente estar, então, aproveitando a pesquisa, né? É, não, eu também agradeço muito a tua apresentação. É só porque eu acho que a questão é que o argumento está errado e ele está errado porque tenta fazer uma simetria entre o que é biologia e essa outra coisa que é uma construção social, né? Então, acho que sim. Eu vou ter que discordar, mas, enfim, discordo e, no momento, deixo em aberto para que, no futuro, eu possa, então, estar apresentando um argumento, então, mais completo para você. Se isso satisfaz as suas inquietações. devido ao tempo, então, a gente agradece a exposição da Waline, também os questionamentos. De novo, eu lembro que a troca de contatos é muito incentivada para que o debate ele prossiga, né?